Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês aqui um mousse de bacuri Olha só como é que é aqui, ó Isso aqui é bacuri, gente, pra dar esse tanto de popo aqui, essa tigelinha aqui Foi 5 bacuri Aqui é a semente dele, a semente dele se parece muito com cupuaçu Vou colocar a frutinha lá, a fruta pra vocês verem que não é o cupu, é o bacuri Então a gente vai fazer um mousse de bacuri, é muito fácil, gente, simples de fazer Vocês vão estar usando aqui, ó, 200 gramas de creme de leite Duas caixinhas, né, de creme de leite E as duas juntas dá 400 E você tá usando aqui, ó, 395 gramas de leite condensado Aqui eu acho, eu acho, né, gente, não tenho certeza Aqui deve ter umas 300 gramas de bacuri, né 5 frutinhas A gente tira ela como faz a mesma cor que o cupuaçu Vamos abater Vamos bater mais um pouco Esse é o ponto, ó Vou trazer pra cá pra vocês verem Ele fica assim, bem grosso, olha É assim mesmo que ele fica Já vou tá aqui com a minha vasilha Vou colocar aqui, ó Nós vamos levar agora no freezer Esse aqui, a hora que fica lá Eu volto dizendo pra vocês o quanto ficou Então, gente, esse aqui foi o resultado final Do nosso mousse de bacuri Ficou assim Passou aqui no meu congelador Ele passou uma hora Então, foi esse aqui o resultado final Desse mousse Gente, fica uma delícia Eu amei o resultado, olha Fica assim, ó Uma maravilha de mousse Faça aí na casa de vocês Aí, meus amores Falei que se vocês gostaram Comenta Se inscreve no canal Dá o like Esse foi o vídeo que eu trouxe Simples e rápido pra vocês fazer E é uma fruta ótima Aí vai tá aí a... Como eu falei pra vocês Vai tá a foto da fruta, né Que é do bacuri É isso aí, gente Foi o vídeo Deus abençoe Tchau 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 Tchau